O governo desiste de votar na reforma da Previdência em fevereiro. Ministro diz que votação pode ficar para novembro. O motivo é a falta de votos e o tema deve ficar para o próximo presidente da república. A Força Nacional chega ao Ceará. O objetivo é combater o crime organizado depois do assassinato de um dos chefes de uma facção criminosa. A principal hipótese para as mortes é uma disputa de poder dentro da própria facção. O Rio tem recorde de tiroteios no primeiro fim de semana depois do decreto da intervenção federal. O governo quer mandados coletivos de busca e apreensão no Estado. A Câmara dos Deputados começa a discutir autorização para a ação federal na segurança pública do Rio. Justiça de São Paulo condena homens que tatuaram testa de adolescente suspeito de furto. O preço dos combustíveis vai subir mais uma vez amanhã e a Petrobras passa a divulgar o preço médio das refinarias. Federação Baiana divulga a súmula do clássico interrompido por briga e declara o Bahia vencedor por 3 a 0. Mistério no museu. Quem roubou a escultura de um macaco que fazia parte de obra chinesa exposta em Curitiba? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Já estão no Ceará os 36 homens da Polícia Federal e também da Força Nacional de Segurança que vão atuar no combate ao crime organizado no Estado. A força-tarefa foi enviada depois do assassinato na região metropolitana de Fortaleza de um dos chefes de uma facção criminosa de São Paulo. Autoridades paulistas acreditam que o crime tenha sido um acerto de contas dentro da própria organização. Presos denunciam a tortura e também as más condições dos centros de triagem construídos em Porto Alegre para diminuir a superlotação nos presídios do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul viveu um final de semana de mais violência depois do anúncio da intervenção federal. Na Baixada Fluminense, detentos fizeram uma rebelião. Na zona oeste, três pessoas foram mortas num bar. O Ministério Público do Rio vai investigar o prefeito Marcelo Crivella por omissão durante o carnaval. Para o MP, houve falhas no planejamento do evento. Os promotores também querem saber se a viagem do prefeito à Europa foi custeada com dinheiro público e se atendia ao interesse da população. Marcelo Crivella disse que enquanto esteve na Europa, manteve contato com seus subordinados e afirmou que a viagem não foi uma farra dos guardarapos. O ministro da Defesa anunciou hoje em Brasília que mandados coletivos serão expedidos para determinadas regiões do Rio. Essa é a primeira medida divulgada pelas autoridades desde o decreto da intervenção federal. E agora há pouco, o Exército começou a fazer pontos de bloqueio nas divisas dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Militares também fazem ações em São Gonçalo, na região metropolitana. E ainda nesta edição, você terá informações ao vivo de Brasília sobre a votação na Câmara dos Deputados do decreto de intervenção federal. A vacinação contra a febre amarela foi prorrogada até o dia 2 de março no estado de São Paulo. A campanha imunizou apenas 36% do público-alvo desde o dia 25 de janeiro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Foi preso hoje em São Paulo o homem que atacou um motorista de ônibus com uma chave de fenda. Os dois discutiram depois que o agressor levou uma fechada no trânsito. O Estado Islâmico matou 27 milicianos aliados ao governo do Iraque. Nós voltamos agora a falar sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio O governo pode transferir o orçamento de outras áreas para financiar a operação militar. Hoje, os conselhos da República e da Defesa Nacional apoiaram a intervenção. O decreto de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para continuar valendo. Então vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. O número de deputados presentes já é suficiente para a primeira votação aí na Câmara? Quase, viu Raquel? Boa noite para você, para o nascimento e para todos. Impossibilitado de votar a reforma da Previdência, o governo anunciou que há pouco que quer prioridade na votação de 15 projetos econômicos. Entre eles, a reforma do PIS-COFINS, a autonomia do Banco Central e a desestatização da Eletrobras. Manifestantes protestaram hoje em vários estados contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, professores e bancários aderiram à mobilização. Veja instantes. Ministro do Supremo, houve explicações do diretor da Polícia Federal sobre a intenção de arquivar inquérito contra o presidente Temer. Mãe que teve a filha sequestrada pelo ex-marido conta que a menina preferiu ficar com o pai no Líbano. A gente volta já já. A menina sequestrada pelo pai libanês há sete anos pediu à justiça para não voltar ao Brasil, pelo menos por enquanto. Hoje, com 13 anos, a garota não fala português e disse que prefere terminar os estudos no Líbano. O diretor-geral da Polícia Federal reuniu-se com o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Segovia teve que dar explicações depois de dizer que a tendência seria arquivar a investigação contra Michel Temer. Então, vamos ao vivo até Brasília, onde está o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Qual a explicação do diretor da Polícia Federal? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. Bom, o encontro entre os dois... Obrigado e boa noite. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, entregou o cargo hoje. Quem passa a responder pelo ministério é o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha. Luiz Linda estava no cargo havia um ano e se envolveu em uma polêmica em novembro passado, quando quis acumular uma aposentadoria de desembargadora com salário de ministra. No pedido, ela disse que a sua condição se assemelhava à de trabalho escravo. E a seguir, começam as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil. Bahia é declarado vencedor de clássico contra o Vitória, que terminou depois de pancadaria e nove expulsões. Você vai ver já, já. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã o pedido de habeas corpus coletivo da Defensoria Pública da União, que beneficia todas as presas grávidas ou com filhos menores de 12 anos. Se a decisão for favorável, a prisão preventiva deverá ser substituída por prisão domiciliar. A medida pode se estender também para as adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A Petrobras passou a divulgar o preço médio do litro da gasolina e do diesel para as refinarias. Antes, a estatal só divulgava a variação em percentual. Bom, isso deve ajudar os consumidores a acompanhar se os postos estão repassando as reduções de preço nas bombas. Amanhã, os combustíveis vão subir mais uma vez. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, deve beneficiar 310 mil pessoas este ano. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 28 de fevereiro. Agora o futebol. A Federação Baiana declarou o Bahia vencedor do Clássico contra o Vitória. O jogo terminou antes dos 90 minutos por causa de uma pancadaria e, ao todo, foram nove cartões vermelhos. O técnico do Vitória é acusado de mandar um zagueiro forçar a própria expulsão para provocar o fim da partida. O Vitória negou que tenha sido dado uma ordem do banco de reservas para que o zagueiro Bruno Bispo provocasse a própria expulsão e disse que vai punir os jogadores envolvidos na briga. A Copa do Nordeste, que é a maior competição regional do país, é uma vitrine para os jovens jogadores. Quem se destaca ganha a chance de atuar em um dos grandes clubes do país. A nova revelação do campeonato é o atacante. Mateus de 19 anos. Ele brilhou pelo ABC de Natal e agora foi contratado pelo Corinthians. Atrizes se vestiram de preto na entrega do principal prêmio do cinema britânico. Foi uma forma de protestar contra a desigualdade e o assédio que as mulheres sofrem. A reportagem é de Sérgio Ucci. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.